BITCH 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 LOVELY BITCH 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 LOVELY Sou quebrada, sou zica, tô roubando a cena Vão ter que aturar, Léo Klepp, tô na arena Se quiser arrumar pode vir por problema 2.40 fudendo o sistema Essas bunda me vê, vem de ré rebolando Essas mina safada só dá pra malandro Tá tudo no pescoço, Léo Klepp é insano Juro que meu rap estoura esse ano Decada de 20, pesado nos pano É Rower no pulso, sua irmã me mamando Dentro do gol, bolinha, os graves tralando Minha voz te hipnotizando De franco da rocha pro mundo Som de bandido domina no tudo Som que playboy paga de vagabundo Olha esse swag, tô um absurdo BITCH 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 LOVELY BITCH 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 LOVELY Sou quebrada, sou zica, tô roubando a cena Vão ter que aturar, Léo Klepp, tô na arena Se quiser arrumar pode vir por problema 2.40 fudendo o sistema Essas bunda me vê, vem de ré rebolando Essas mina safada só dá pra malandro Tá tudo no pescoço, Léo Klepp é insano Que meu rap estoura esse ano Chegou fim de semana, hoje tem rolê, tem baile Só menino zica, estiloso, trap life Lobos Guara no bolso e whisky dentro do balde Nós é o hype, essas bitch, nós é o hype Passo do lado dos cana, a polícia me encara Fijo que não vejo nada Nem quero beoca esses cara Que se foda esses cara Que se foda esses mala De rolê na madruga com os parceiro Lá com o Naquato buscando dinheiro, man Tamo na guerra e não tem pra ninguém Quem bate é de frente, cair, amém Bitch, bitch, bitch love me Bitch, bitch, bitch love me Sou quebrada, sou zica, tô roubando a cena Vão ter que aturar, Léo Klepp tô na arena Se quiser arrumar pode vir por problema 2.40 fudendo o sistema Essas bunda me vê, vem de ré rebolando Essas mina safada só dá pra malandro Tá tudo no pescoço, Léo Klepp é insano Que meu rap estoura esse ano Bitch, bitch, bitch love me Bitch, bitch, bitch love me